Música Fala pessoal do canal, estamos aqui hoje em São Francisco Aldo Ivaia de São Francisco para vocês verem Quero mandar um abraço para os inscritos do canal Só não estou lembrando o nome aqui, não fiz uma colinha para colocar Mas na breve vou colocar o nome na colinha e tal E vou mandar um salto para o pessoal Vamos rodar aqui para ver se vai ver alguma coisa Mas parece que não tem movimento nenhum de ônibus aqui No momento Na frente ali está a garagem da Expresso Brasília Minha primeira vez aqui em São Francisco Então até que estou gostando Macaninha a cidade Tem um pontinho aqui Parado aqui Carro 21.555 Deve fazer São Francisco Belo Horizonte Tem São Francisco Belo Horizonte? Nem sei se tem Ou não achei São Francisco Belo Horizonte não Achei São Francisco São Paulo No caso Que antigamente era de Anuária São Paulo Mas ia com São Francisco Legal demais Carro da Gontija aí G7 Parado 1200 Scania K400 É, parece que não tem movimento de ônibus aqui hoje não Ah, tem um motor dianteio da Gontija ali G7 Se dá para vocês verem Só para segurar a câmera aqui O motor dianteio da Gontija Vou filmar ele lá E aí galera Para quem é de fome Ou para quem é de São Francisco Mandar um salve para a galera de São Francisco aí Que deve acompanhar o canal Muito bacana Estamos chegando aqui perto dele Do carro da Gontija, né É um Marcopolo Viajo G7 900 Que é a Gerba Deve até rodar na Bahia 31.95 Deve fazer a linha São Francisco-Piracora Para vocês, né Que é de foto Que quer vir aqui em São Francisco Chegar e como chegar na rodoviária Só vim pela estrada de Brasil e de Minas Passando pela Pela avenida Montes Claros Que aí vocês conseguem chegar Na rodoviária Para vocês verem O carrinho do Nuita Ventil O motor dianteiro Então é isso galera Se você que não é inscrito no canal Se inscreva-se Se inscreva-se e deixa o like Que ajuda bastante A desenvolver mais conteúdos para o canal E fique com Deus Forte abraço Agora eu vou mostrar para vocês aqui O que mais perto da rodoviária Como é que é a rodoviária Vamos andando aqui Tá um calor rapaz A rodoviária é bacaninha As empresas que rodam por aqui A Gontijo A Transnorte Tem Real Sul Expresso Brasília E estou vendo o linguichê da era Expresso Brasília Expresso Brasília Nós estamos saindo, vamos ver para a linha dele. Saque francisco a muitos claros. Descobri tinha uns cachorro aqui, achando o saque mais bonito. Saque francisco a muitos claros. Música 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 Música